Salve galera! Beleza! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, primeiramente eu vou estar pedindo aí para todos vocês aí deixar aquele like maroto aí para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Rapaziada, hoje aí vamos trazer aí a Copa do Desafio Online aí, jogo único, uma partidinha só aí. Recompensa, você receberá especial agente Legend Germany mais P.Selection Level 1 na sua primeira vitória e 500GP da segunda vitória em diante. Então, vou entrar aqui, vamos tentar fazer um bom jogo aí. É apenas uma partida aí. Se a gente conseguir ganhar, a gente já é campeão e já ganha aí a recompensa, beleza? Eu vou dar aqui uma cortada no vídeo. Quando encontrar o adversário eu volto. Vamos que vamos! Encontramos aí o adversário aí, Rafael Underline Nicolau. O amigo ali vem de 4 vitórias seguidas, ele vai tentar ali a... Ele vai tentar... A 5ª vitória seguida ali, ele vai tentar... Olha o time dele aí. Olha o time dele aí, ele tem a Leolégio dele. Não viu, né, mano? Tem um de Barra, Dembélé também. Olha o time tá legal. Deixa eu ver aqui só o status do amigo aqui. 418 vitórias, 89 empates e 283 derrotas. Então, é isso aí, galera. Vou com o uniforme azul e branco aí. Vamos lá. E vamos pro jogo, rapaziada! Tudo pronto. Vai começar o jogo. Expectativa de um jogo muito difícil. O amigo aí vai tentar aí a 5ª vitória seguida. Vai vir com tudo aí. A gente tem que jogar com inteligência. Começa o jogo. Temos que jogar com inteligência, galera. Vamos jogar com inteligência. Sem afobação. Sem afobação. Sem afobação. Sem afobação. Vamos jogar com inteligência. Já faz o nosso primeiro gol ali. O importante, mas não tem nada a ganhar. O importante, mas não tem nada a ganhar. O canarizinho ali comemora o canarizinho ali, ó. O canário comemora. Peguei. Ah, caraca. Vamos lá, vamos lá. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Cala a boca, rapaz. Cala, ó. Tá vendo, galera? Ele obedece, mano. Mandei calar a boca. Cala, ó. Cala. Boa. Vamos. Vamos. Boa. Cristiano Ronaldo. Dale. Nossa, velho. De perna esquerda, mano. Caraca, que defesaça, hein. Boa. Acerta, Alexandre. Cobrança do escanteiro. Bola fechadinha. Caraca, mano. E esse pé alto aí, seu Juiz? E esse pé alto aí, seu Juiz? Não é falta não, mano. Amigo, chega perigoso. Vai sair o gol dele. Olha, sensacional. Vai sair o... Uma linda jogada aí dele, mano. Chegou tocando a bola na tranquilidade. Por pouco ele não empata o jogo, hein, galera. Por pouco, mano. Tira daí. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Que é isso, hein, Neymar. Que jogada sensacional, hein, mano. Foi... Foi trazendo lá da zaga, Neymar. Agora voltou ali pro Baca, Neymar. Chutou o Baca pra fora. Que jogada do Neymar, mano. Que folha aí, gol, velho. Você é louco, mano. Depois de receber... 14 minutos de jogo, a galera saiu de uma a zero. Um gol que a gente fez no comecinho, né, mano. Calma. Calma. Boa. Calma, Cristiano. Calma, Cristiano. Não! O Chile saiu da bola, velho. Boa. Que jogada. Aça! Ih, mano, o goleiro revetou. Dava pra ele segurar. Nem acreditava que ele ia soltar essa bola, velho. Boa. Ó o Baca. Vai, Baca. Boa. Mano. Valeu, 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 valeu. Chegamos bem ali no ataque. Tem que incomodar, né, mano. 22 minutos de jogo, vai tocar ali, ó. Boa. Vai-te embora, vai-te embora, Baca. Vai-te embora, Baca. Vai-te embora, Baca. Era pro Baca, hein, mano. Era pro Baca, hein. Isso. Temos que aproveitar essa chance aí que a gente tá tendo, velho. Temos que aproveitar aí. Calma. Passa, Cristiano. Bolão, Cristiano Ronaldo. Pra fazer. Ah, mano. Foi falta, caraca, velho. Boa. Jogadaça. Nossa, mano. Boa, velho. Mano, esse goleiro aí, ele não segura, não. Então, vamos tentar chutar o máximo aí, galera. Fora da área aí. Que ele não... Deu pra ver que ele não consegue segurar a bola, mano. Vai, Ravel. Nossa. Deu pra ver que ele não consegue encaixar a bola. Então, vamos tentar chutar o máximo ali fora da área aí. Calma. Ele vai tocar essa via, mano. Que isso, minha zaga? Que isso, minha zaga? Vai abrir pro cara mesmo, mano. Boa. Calma. O jogo tá tenso, galera, tá? Tá tenso. Que nem eu falei, não tem nada ganho, mano. Uma zero é um placar muito perigoso. Passa, velho. Boa, velho. Vai, Baca. Vai, Baca. Ah, mano. Isso. Boa, Cavarral. Jogadaça. Boa, Cavarral. Boa, Cavarral. Boa, Cavarral. Chutou. Mano, eu vacilei, velho. Eu vacilei. Por quê? Ele, ele movimentou o goleiro, então. Era por ter trocado de lado, mas eu já tinha chutado. Eu vacilei, mano. Ele colocou o goleiro pro outro lado, mano. Pega. Ele esqueceu a bola. Pega. E o amigo chega bem. Pode sair o gol de empate. Na hora, Galéxio salva o nosso time. Uma linda jogada dele ali. Aquela tabelinha tradicional, né, mano? Toca e passa. Quarenta e três minutos de jogo. Escanteio pro amigo aí. Tira daí, minha zaga. Quem chega? Quem chega, mano? Ixi, Maria. Tira daí, tira daí. Boa, boa. Vai terminar o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Um a zero. Um a zero aí. A nove chique no gol da gente aí. Contra dois dele. Mano, nosso time jogou bem, velho. Só faltou ali definir alguns lances ali. Rapaziada, vamos para o salve aí, mano. Queria aqui mandar um salve aí para o Luca. Salve aí também para o Chechovim. Eles pediram o salve aí no nosso último vídeo. Salve aí também para o Cheos. Mito Cheos. E um salve aí também aí para o Carioca Suite aí. Que é parceiro de canal da Liga Pest Tubers. Rapaziada, se vocês quiserem salve aí no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários que a gente manda, beleza? E vamos que vamos para o segundo tempo. Vamos lá. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo aqui. Começou. Não podem vacilar. Ele chega perigoso. Mano, não vai deixar esse cara chegar aí não, né, velho? 0 a 0. Calma. Vamos, Ravel. Mano, cadê a zaga, velho? Está abrindo para o cara, mano. Mano. É louco. Vamos, Cavarral. Cavarral. Não me assusta não, Cavarral. Faz isso não, mano. Passa para cá. Nossa. Nossa. Nossa, Neymar. Que isso, velho? Ih, mano. É gol do cara, velho. Pô, mano. O time abre, velho. Vou trocando de setinha aqui, mas o cara não vai, mano. Esse curso do PS 2018 é uma bosta, mano. Essa troca de seta é uma merda, mano. É doido. É nossa, né? Porque ele nunca troca para o jogador que você quer, mano. Infelizmente. Vamos, Baca. Vamos, Baca. Como é você, meu garoto? Nossa. Defesaça do goleiro ali. Baca é perigoso, né, mano? Se deixar... Alexandre, cobrança de escanteio. Ih! O goleiro saiu mal ali, mano. Quase que o Belion. Aproveita. Boa, Rabio. Boa, Rabio. Chutou. Rabio. Pra fora do gol, mano. Cara, que eu vi essa bola no gol, velho. Eu vi essa bola no gol agora, mano. Ele vai fazer ali... Uma substituição ali, ó. Vamos esperar. Galera, amanhã... Dia 13 de março aí. Ao meio-dia. Todos os vídeos... Da Liga Pés Tubers aí. Que vai começar a Liga Pés Tubers amanhã, como vocês estão ligados, né, mano? Então... Todos os jogos amanhã aí, a partir de meio-dia aí... Ao meio-dia, já vai estar em todos os canais. Beleza, galera? Convoca todo mundo aí, ó. Assiste todas as partidas. Lembrando, mano... Vai ser um jogo em cada canal. Tipo... Se eu jogar com o Elton lá... Vai ser um jogo no meu canal... E um jogo no canal dele diferente, mano. É um jogo lá e cá. Beleza? O amigo chega perigoso ali. Manduka. Manduka. Manduka é perigoso, né, mano? Manduka é perigoso. Ele chegou perigoso e perdeu! Perdeu! O Willian perde um gol incrível. Nossa, velho. Nosso time tá vacinando demais, velho. Calma. Vai embora, vai. Ah, ele se ligou. Ih, mano, quase! Boa! Boa, Neymar! Boa, Neymar! Boa, Neymar! Boa, Neymar! Boa, Neymar! Faz um golaço, Neymar! Puta merda, velho! Ia ser um golaço do Neymar, velho! Boa, Cristiano Ronaldo! Boa, Cristiano Ronaldo! Não, 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 não! Horrível! Vai, Cavarral! Porra! O amigo chega perigoso ali. Chega perigoso pra fora! Mano! Esse cara tá merecendo perder mesmo, galera. Na moral, velho. Olha isso, velho. O cara já mereceu o empate há muito tempo. Eu toquei errado. Caraca. O cara já mereceu o empate há muito tempo, mas ele tá perdendo. Sorte nossa, né, mano? Sorte nossa, velho. Nossa! Tira daí, Zé Guinto! O Moisagro tá foda! Ha, ha, ha! Mano! Terminei esse jogo aqui. Vai, vai voar. Vai voar cadeira, vai voar videogame, vai voar controle já na casa do cara, mano. Pode ter certeza. Peguei! Vamos, velho. O nosso time morreu, velho. O nosso time morreu, velho. O nosso time morreu, mano. O nosso time morreu, não corre mais, não, velho. Olha isso! Boa! Falta pra eles aí. É, rapaz, já tá chegando o final do jogo aí, mano. Ainda vê que o cara perdeu um gol aí, 81 minutos de jogo aí, ó. Já tá no segundo tempo. O Williams. Cobrança de falta ali. O Williams. Calma, não é? Vamos, não é? Como sacou essa pelota! Cavarral. Olha isso, mano. Os caras estão errando um passe incrível, velho. Boa, hein, mano. Boa! O nome dele é Bach, hein, mano. O nome dele é Bach, hein. 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 Eu tô falando que o nome dele é Bach e quando ele quer resolver, ele resolve, hein, mano. Quando ele quer resolver, ele resolve, hein, mano. A mancada sensacional do menino Bach. Aí fica assim, ó. Já que você não quer fazer, eu vou lá e faço. Já que você não quer fazer, eu vou lá e vou fazer, velho. O laço do Bach, velho. Calma. Olha ele de novo, hein. Olha ele de novo, hein. Ah, velho, adiantei muito, velho. O cara fica doido, velho, dando carrinho. Adiantei demais. Ah, mano. Foi travada aí. Último lance do jogo, provavelmente, né. Arrancada de Williams. Ele vem pra cima. Ele vem pra cima. Até que enfim ele pegou, mano. Hehehe. Eu ainda não me menti o meu goleiro ali. Mas é isso aí, galera. O gol de Bach nos salvou, mano. Então, ganhamos aí 2 a 1, mano. Resultado importante. Conseguimos ganhar a copinha. Olha aí. 16 chutes no gol. Contra 9 deles ali. 16 chutes no gol contra 9 deles. Ganhamos aí a copinha, né, galera. Vamos fazer aí o ball up aí. Tentar tirar uma bolinha. Um jogador bom. Mano, o Bach salvou, velho. Ganhamos aí 3 pontinhos. 3 pontinhos só. 7.260.000 GP. Porque eu não tenho jogado a parteira do B ainda não. Olha aí, mano. Olha aí o game. Legend of Germany mais P. Selection. E aí, galera. Qual é a bola que vai vir? Será, mano? Que bola preta? Acho difícil demais. Mano, o cara perdeu cada gol na cara ali. Que... Mano, se fosse eu, velho. Não sei se eu não, eu não gostava, mano. Não sei não, velho. O cara perdeu ali cada gol incrível, velho. Cada gol incrível. Mas é isso aí. Ainda bem. Ainda bem que ele perdeu, né, mano. Ainda bem que ele perdeu. Deixa eu só soltear uma bolinha preta aqui, ó. Só pra... Dar o esporte da gente fazer o ball up aqui. Hum... Hum... Vamos lá. Então é isso aí, galera. Que nem eu já falei aí. Amanhã, dia 13, aí começa a Liga Pest Tubers. É... Vamos... Acompanhar, galera. Acompanhar. Vai... Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mano. Todos os canais aí da Liga Pest Tubers aí são top demais. Recomendo se inscrever em todos aí. Os caras é bom. Os caras jogam demais, mano. Os caras jogam demais, mano. Jogam muito, galera. Jogam muito mesmo. Galera... Então... É isso aí. É... O que é que eu vou fazer, rapaziada? O que é que eu vou fazer, mano? Tem dois ball up aí pra eu fazer aí, ó. Que é... Leslie... Do... Do Borussia. E esse aí. A gente vai fazer os dois, beleza? Mas pra isso, mano. Pra isso. Eu vou ter que dispensar mais um bola prata aqui. Pra ficar dois jogadores... Pra ficar dois jogadores disponíveis. Porque meus jogadores já tava... Tudo cheio. Então... Tava sem espaço. Eu tenho que dispensar mais um. Então... A gente vai... A gente vai fazer... Dois... Ball opens. Dois ball opens aí pra vocês. Então... Dispensei. Como que vamos... Tentar tirar um... Um jogador bom aí. Vamos lá. Tem muita gente dizendo... Léo... Vamos chegar a mil pontos. Não dá, galera. Não dá. Por quê? Eu ganho. Eu só ganho três pontinhos, mano. Se eu perder... Eu perco sete, dez... Esse aqui... Só tem como tirar... Esse aqui só tem como tirar a bola prata. Então... Vamos ver esse aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a bola douradinha passando. Olha a preta ali. Olha a preta ali. Vou apertar, hein, galera. Apertei... Douradinha, mano. Douradinha. Vamos ver quem é. Fez uma gracinha. Chutou... Quem é, mano? Carrasco. Tá vindo esse carrasco aí pra todo mundo, né, mano? Tá vindo esse carrasco aí pra todo mundo. Tá vindo. E agora, galera. Vou... É... Nesse aqui eu vou gastar 10 mil GP, beleza? Vou gastar 10 mil GP aí. Porque eu não vou naquele ali, não. Só bola prata, mano. Vou nesse aqui. Então... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Fui!